Ah, essa mortadela tá é vencida, tá podre. Vou jogar isso aí no lixo. Ei, moça! Oi! Não joga essa mortadela no lixo, não. Me dê. Eu tô com tanta fome, minha filha. Lá em casa todo mundo tá com fome. Essa mortadela tá estragada. Você não pode comer isso aqui, não. Espera um pouquinho aí, tá? Tem nada, não, minha filha. Você vai jogar fora. Eu tô estragada, mas eu como. Eu sou acostumada a comer coisa estragada. Moça, me espera aí que eu volto já. Me espera um pouquinho aí, tá? Tá bom. Olha, moça, o que eu não quero pra mim, o que eu não quero pra mim, eu não desejo a ninguém. Por isso eu trouxe a mortadela novinha pra você, que está boa, pra você alimentar sua família, viu? Ô, moça, obrigada. Eu nem acredito que hoje eu vou comer a mortadela, mas meus filhos me dão um abraço. Eu tô emocionada. Você emociona não, moça. Eu nunca tive tanta carne pra comer. Olha, é porque eu não fiz a minha feira ainda. Mas lá pro final do mês você pode vir aqui, que eu lhe dou uma cesta básica, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.